Eu acho que tem uma coisa interessante que ocorreu mundialmente, no Brasil um pouco diferente porque o presidente negacionista não quis comprar vacina, mas no mundo foi a falta de previsão do que seria necessário. Tanto a Índia que projetou X vacinas e aí teve uma onda fortíssima recentemente, não está conseguindo as vacinas da União de Oxford que ela ajudou a produzir na Inglaterra, não consegue ter a quantidade necessária para fazer a vacinação de toda a população, quanto também a China que imaginou que ia estar tudo resolvido e agora atrasa nossas vacinas. Claro, tem um pouco de problema político, mas também tem que eles estão tendo que vacinar a população novamente. Então, eu diria assim, a não compreensão do que nós temos ainda do vírus é muito acentuada. Nós não sabemos e agora chegam as variantes, o que nós também não sabemos. Eu acredito que é um momento de transição, o Diogo falou, para alguma coisa, mas é um momento do desconhecido. Isso que provoca também muita angústia nas pessoas e nos brasileiros angústia dupla, angústia de não se saber exatamente sobre que variante, como é que vão funcionar as próximas vacinas ou se vamos ter ou não vamos ter. E um presidente negacionista que tem esse papelão. Então, nós fizemos agora um primeiro contato com Cuba. Cuba desenvolveu várias vacinas. Estão testando uma delas agora, que está mais avançada e parece que está indo muito bem. E ela tem condição, brevemente, não está pronta ainda, mas nós podemos comprar e entrar na fila logo para poder recebermos essa vacina. E eles vendem também os insumos que a Coronavac agora está com dificuldade de mandar para a gente, a Índia está com dificuldade de receber da Inglaterra. Mas a gente pode, inclusive, fazer uma fábrica nossa aqui, parecida com o que essa fábrica que o Dória está fazendo, mas que veio de Nova York, do Mount Sinaias, o insumo. A gente vai poder fazer com Cuba se isso progredir, se aqui o Brasil aceitar, se o Ministério da Saúde... Melhora a Pfizer, Marta, melhora a Pfizer, melhora a Moderna, vamos olhar para o mundo... Olha, a Pfizer é a Moderna, eu não sei, Diogo, porque... Novas populações... Olha, eu não sei por que o preconceito, né? Um pouco sei, porque Pfizer e Moderna já estão na praça e são maravilhosas e não sei se Cuba tem o mesmo estándar. Agora, o estándar de seriedade da medicina cubana é alto. Então, se for aprovado pela Anvisa, eu não teria nenhum problema em tomar uma ou outra.